Referência no mercado há 10 anos no apoio à gestão empresarial, estratégica e de riscos, o Grupo Darius atua em serviços de consultoria, educação, soluções e na organização de grandes eventos como GRC International, DRI Day Latin America e Global Risk Meeting. Focada no apoio a empresas e profissionais, destaca-se por seus diferenciais e princípios à ética, responsabilidade, lealdade, qualidade, comprometimento e competência. A Darius atua nas áreas de governança, riscos e conformidade, gestão por processos e qualidade, continuidade de negócios, segurança da informação e gestão de serviços em tecnologia da informação. A Darius Consultoria promove a melhoria no entendimento, planejamento estratégico, desenvolvimento e implementação de boas práticas de gestão de riscos aos processos de gestão empresarial. Nosso trabalho é gerar uma percepção de mais valor, melhorando a produtividade, qualidade e reduzindo os riscos para o negócio nas frentes dele. Continuidade de negócios. A Darius é uma das empresas mais especializadas em educação e consultoria de continuidade de negócios da América Latina. Segurança da informação. É preciso mais do que TI para proteger o bem mais valioso das organizações. A informação. A gestão moderna é composta de uma série de controles contínuos visando a manutenção dos riscos em um nível aceitável. Para isso, é preciso estabelecer e aplicar diretrizes efetivas de governança e gestão de TI. Gestão por processos e qualidade. A gestão orientada a processos é cada vez mais valorizada dentro das organizações, pois promove redução de custos, melhor produtividade, prevenção de perdas, entre muitos outros benefícios. Buscando capacitar profissionais nas mais renomadas certificações internacionais, a Darius Educação proporciona aprendizado de qualidade alinhado com as principais demandas de mercado. Parcerias internacionais chancelam a qualidade dos treinamentos oferecidos. Em 2015, a Darius lançou a DMBS, Darius Management Business School, uma escola de negócios 100% voltada à aplicabilidade do ensino no dia a dia do aluno, na sua área de atuação com cursos de gestão, comunicação e tecnologia. O Grupo Darius busca fomentar e disseminar conhecimento por meio da organização de grandes eventos, compartilhar ideias e preparar profissionais continuamente para proteger negócios e vidas. O GRM, Global Risk Meeting, reúne executivos nacionais e internacionais para debater amplamente estratégias e oportunidades em governança, risco, conformidade e continuidade de negócios da América Latina. O GRC International, mais o DRD Latinoamérica, busca fomentar as melhores práticas internacionais em governança, risco, conformidade e continuidade de negócios da América Latina. A Darius oferece um portfólio de soluções tecnológicas inovadores, criado por meio de parcerias com os melhores fornecedores de cada segmento, garantindo para o cliente não apenas a melhor tecnologia, mas o atendimento às necessidades específicas do seu negócio. Nossas soluções, somadas à experiência de consultoria, transformam o seu negócio em busca do alcance dos seus objetivos estratégicos. Grupo Darius. Uma história de sucesso. Dez anos em um mundo mentes, protegendo negócios e capacitando pessoas. Legenda Adriana Zanotto